Novo Ford Evils 2022. Mais um SUV da montadora estadunidense é lançado no mercado chinês. Mas esse é ousado e high-tech, com tela digital com mais de metro. Te interessa? Veja mais dele depois da vinheta. A Ford iniciou lá na China a produção do seu novo SUV, o Evils. O carro havia sido apresentado no Salão do Automóvel de Xangai em abril, como carro conceito. Esse modelo é especulado para substituir o Mondeo e o Fusion em alguns mercados. Mas, executivos da marca disseram que o carro seria destinado exclusivamente ao mercado chinês. Será? O fato é que alguns protótipos da marca estadunidense estão sendo fotografados com camuflagem em outras regiões. E se parecem muito com o Evils. O modelo tem conceito semelhante ao também recém-lançado Citroën C5X. Algo entre Coupé, Perua e SUV. E foi desenvolvido em conjunto com a marca chinesa Xangang. Que desenvolveu a maior parte do projeto e com quem a Ford tem sociedade da China. O Evils usa a mesma plataforma do Fusion chinês. Fica a dica. O estilo até guarda a semelhança com o totalmente elétrico Mustang Mach-E. Com um apelo esportivo e arrojado. Na dianteira, o conjunto óptico chama a atenção para o seu design bastante distinto. Com as luzes diurnas sendo separadas das luzes principais que ficam abaixo delas. As setas têm formato semelhante a um gancho e também chama a atenção. Com seu desenho se prolongando até a altura das luzes diurnas e se interregando com um friso acima da grade. Que é bem grande e tem formato octogonal com cantos arredondados. Abaixo de todo o conjunto, uma outra entrada de ar menor é ladeada pelos faróis de neblina. A lateral mostra um perfil esguio. Com caimento de teto bem suave. E pode receber pintura em preto, contrastando com a cor da carroceria. A linha de cindura dos vidros é bem alta. Terminando na vigia traseira com linha de base ascendente. E as portas têm maçanetas retráteis, ficando embutidas. A base dessas portas também tem um acabamento em preto, para diminuir visualmente a altura do sol. As caixas de roda têm linhas bem marcadas e recebem moldura preta dependendo da versão. A traseira tem lanternas que são interligadas e formam um desenho em formato de C. Com iluminação em LED, com o nome do carro e o logo Ford ficando entre elas. Na parte de baixo do para-choques, um spoiler abriga as lentes reflexivas. E tem duas saídas falsas de ar, reforçando o caráter esportivo. No interior o visual é bem futurista e tecnológico. O painel de instrumentos de 12 polegadas é integrado com a central multimídia de 27, formando uma tela de quase 40 polegadas. O que dá cerca de mais de um metro de comprimento de uma ponta a outra. Rapaz! Ela chega até o passageiro, que pode usá-la independentemente do motorista. Bem high-tech e espacial, não? O seletor de marchas é do tipo giratório e fica sobre um console de desenho bem plano, formando quase um cockpit para motorista e passageiro. Para completar esse cenário muito luxo, com direito não apenas a bancos climatizados, mas também a teto solar panorâmico. Tem ainda mimos para pilotagem, como diversos recursos auxiliares de condução, como assistente de manutenção em faixa e outros recursos tecnológicos que poderão ter atualização remota. Nada de dar uma passadinha na concessionária apenas para dar um F5 no sistema. Para mover o auto... digo, essa nave? Apenas um tradicional motor na gasolina 2.4 de 4 cilindros, com 240 cavalos, associado a um câmbio automático de 10 marchas, que também é usado pelo Mustang. Nada de elétrico ou híbrido, por enquanto. O modelo, em princípio, é só para o nosso privilegiado dos amigos do oriente, e já entrou em pré-venda, com preços que começam em cerca de R$ 190 mil, em versões tradicionais, e a esportivada ST-Line, que tem elementos próprios do design. Se vem para nós aqui em Terras do PN15? Após a debandada da Ford de nosso país, a marca está investindo apenas na importação de SUVs e picapes. Portanto, esse novo EVOS parece não se encaixar nessa nova estratégia. Sorry, não será dessa vez. E aí, o que achou desse Ford bastante diferente e estiloso? Teria espaço no nosso mercado? E aí na sua garagem? Comente aí embaixo. Se quiser, colabore com o nosso canal, se inscrevendo e curtindo esse vídeo. Aproveite e veja nossas outras sugestões. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho